A pandemia não acabou. Por isso, continue mantendo todos os cuidados de prevenção ao novo coronavírus. Se precisar sair de casa, mantenha o distanciamento social. Use máscara e lembre-se de higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Fique atento aos sintomas da Covid-19. Em caso de febre, tosse e dificuldade para respirar, procure imediatamente o Hospital Municipal Pedro I ou um dos três centros de testagem que ficam nos bairros do Novo Cruzeiro, Malvinas e no Distrito de São José da Mata. Cuide de você e de quem você ama. Proteja-se da Covid-19.